Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também de outras localidades que rezam conosco, que o seu sábado seja ricamente abençoado. Salve Maria Imaculada. Concluímos, no dia de ontem, nossa humilde meditação acerca das obras de misericórdia corporais e espirituais, 14 ao todo, que estão bem conexas com esse tempo nosso de conversão que é o Advento. E no dia de hoje, 16 de dezembro, concluímos aquela primeira parte do tempo do Advento, em que nós meditamos sobre a vinda segunda de Cristo no Espírito. Os sinais e as características do reino e as condições para nele entrar. Como foi bonito esses dias, celebrando a liturgia diariamente, com as leituras muito afinadas com esse tempo do Advento, que vai cristalizando dentro de nós esse desejo grande de viver intensivamente nossa preparação ao Natal do Senhor. Portanto, concluímos hoje toda a parte que fala da segunda vinda de Cristo. A partir de amanhã, do dia 17 ao dia 24, nós vamos nos inserir dentro de uma preparação direta ao Natal com os textos bíblicos sobre os textos bíblicos do Novo Testamento e do Evangelho, narrando as diversas anunciações e a atuação das promessas em Cristo, evidenciando assim a relação entre os dois testamentos, o anúncio e a concretização. Por isso, é bom que nós tenhamos presente que de amanhã em diante nós vamos vivenciar essa primeira vinda de Jesus na carne, para nos salvar. Personagens que vão se destacar dentro desta dinâmica que vamos viver daqui até o Natal, o profeta Isaías, São João Batista, Nossa Senhora e São José, pois todos eles são nossos condutores e inspiradores dentro desta perspectiva litúrgica que vamos viver com grande propriedade. É preciso redescobrir em nós uma atitude humilde, espera, de fé comprometida com a força escondida da vida que continuamente está para nascer, na certeza de um novo parto da salvação de Deus em nosso tempo, tão marcado por decepções, desesperanças, incertezas e uma vida tão esdrúxula que nós percebemos na sociedade global nesses tempos. É preciso aguardar a chegada do Senhor, aguçando nossa sensibilidade para perceber os inúmeros sinais que revelam a transparência de Deus em nossa realidade, ainda tão desumana, corrompida, violenta e sofrida, sinais evidentes de distanciamento do projeto de vida para o qual somos criados e chamados a viver essa graça. Portanto, a minha recomendação é que nós possamos nos abrir à contemplação do mistério da encarnação. Somos seres do desejo inacabados, com sonhos de ser sempre mais e precisamos estar como que grávidos destas promessas do reino que nosso Senhor nos inspira. As celebrações destes dias agora nos convidam para ficarmos acordados e vigilantes, buscando a perfeição para que as múltiplas vindas do Senhor hoje nos encontrem humildemente despojados, confiantes e repletos dos frutos da caridade e da justiça. É preciso nesse tempo de preparação ao Natal que os católicos possam cultivar uma atitude nova diante da realidade humana e cósmica que vivemos. Intensificar nosso desejo de felicidade plena, de relações de uns para com os outros mais fraternas e duradouras. É preciso testemunhar, prezado ouvinte, esperança, superando todo o pessimismo e desencanto que nos possam abater nesses tempos difíceis que vivemos. É preciso cultivar dentro do coração os desejos para apressar a vinda do reino. E aí implica a nossa participação, o nosso engajamento em todos os trabalhos que favorecem os sinais de Deus nesse mundo, a luta pela vida, a luta pela justiça, a luta pela evangelização, pela santificação das pessoas. Portanto, o advento é um tempo de profecia. É preciso que a gente resista a esta religião do mercado que faz das festas natalinas o grande sacramento do lucro. Somos convidados a publicar profeticamente que o Senhor está chegando como nosso libertador e seus sinais se manifestam diariamente nos nossos trabalhos, nas nossas fadigas, na nossa luta de cada dia. Portanto, é preciso que agora intensifiquemos nossa preparação para o Natal. Você pode muito bem organizar a sua ceia de Natal porque o Natal, além de toda a celebração do mistério na liturgia, nós temos também esse costume familiar de nos reunirmos para vivenciar esses grandes dons, essa bondade do menino Jesus que toca o nosso coração para vivermos diferentes neste mundo. Faça uma ceia bonita, vão todos para a missa, depois da missa se confraternize, sem as bebedeiras, sem os excessos, sem os pecados, com a música natalina, não essas músicas do mundo. Você coloca uma música de Natal, uma música clássica, uma música bonita. Vamos fazer um Natal diferente? A gente nunca sabe. Às vezes pode ser o meu último Natal, o último Natal seu, a gente nunca sabe quando Deus vai nos chamar. Então vamos fazer corretamente um Natal bonito, uma casa agradável para acolher a família, uma ceia realmente que traz esse viés cristão profundo. É preciso que haja uma oração antes da ceia, que o pai de família, a mãe de família abençoe os alimentos. Peça uma bênção de Deus especial para a família, para que todos sejam unidos, fraternos, que haja perdão àqueles que não estão bem uns com os outros, que possam, nesta noite de Natal que nós vamos celebrar, perdoarem-se mutuamente e reconstruir os laços que foram maltratados e arrebentados por causa do egoísmo. Pensemos nesses pontos. Eu creio que poderá ajudar muito. Aquelas famílias que perderam seus entes queridos, do Natal último para cá, não deixe celebrar, não fique triste, coloque a intenção do falecido na missa, também na ceia, antes da ceia, faça uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um glória ao Pai pelo descanso eterno, seja da mãe, do pai, do filho, do irmão, de um tio, de uma tia, do avô, do avó, que foram, que passaram deste mundo ao outro. Não vamos deixar que a morte dos nossos entes queridos destruam o sentido da vida que Deus quer fazer dilatar cada vez mais em nossos corações. A aclamação ao Santo Evangelho deste sábado nos traz Lucas 3, 4 e 6. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, toda carne há de ver a salvação que vem de Deus. Todos os anos nós somos convidados a meditar sobre a profundidade do tema que o Advento propõe para nós. E agora nesta segunda parte do Advento que vamos dar início amanhã, vivenciando a preparação para a celebração realmente do aniversário do nascimento de Jesus. Somos chamados a deixar que dentro de nós possa emergir algo novo que Deus quer. Não vamos esquecer de perguntar a Senhor o que queres que eu faça? Essa pergunta de São Francisco de Assis que é tão relevante para nós, nós católicos, dentro da igreja, você sacerdote, você religioso, religiosa, nesses tempos difíceis que tanta gente quer estragar a igreja, o maior inimigo da igreja não está fora, não é a Rede Globo, não é a grande mídia podre que nós temos, essa mídia pagã, terrível, anticristã. Os maiores inimigos da igreja estão dentro dela. Aqueles e aquelas que querem uma igreja diferente, uma igreja sem o sacrifício, uma igreja sem a penitência, sem a verdadeira conversão. Não vamos ficar ligados a esses engodos, a tantas bobagens que vão inserindo dentro da liturgia, desconfigurando a liturgia do tempo do advento, do tempo do Natal. A missa é simples, despojada. A gente vê tantos abusos, tantas bobagens que se colocam, agregam dentro da ritualidade da missa, desconfigurando o verdadeiro sentido da liturgia que é aparecer Cristo para nós. Na liturgia não sou eu, sacerdote, não é a equipe, não é o canto, ninguém que vai aparecer é Cristo. Nós somos apenas servos. Isso precisa ser muito bem vivido dentro da nossa liturgia sobremaneira nesse tempo do advento. Não vamos ficar inventando coisas para dizer que nós somos enculturados e nós estamos enculturando a igreja com as culturas desses tempos. Não é esse o viés, não é essa a dinâmica. A igreja está dentro do mundo, está misturada e com as diversidades culturais, não para absorver isso para ela, mas para fecundar a cultura com os valores do evangelho. Essa deve ser a nossa ótica e também a metodologia da nossa evangelização. Levar realmente Cristo, isso basta. Nós não somos donos do anúncio, não somos donos da igreja. A igreja de Cristo e a força evangelizadora da igreja pertence aos domínios do Espírito Santo. Pai de bondade, cura a tristeza do ouvinte que está precisando de alegria. Dai àqueles que têm tristeza em celebrar o Natal um desejo novo no coração de celebrá-lo com alegria. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com Teu Espírito Santo e nos dê a graça da vitória que vem da Tua cruz, da manjedoura que vem do Teu Filho Jesus. Fica, Senhor, conosco, enche-nos da alegria que vem do olhar de Nossa Senhora contemplando o menino Jesus no presépio. Pela intercessão da Imaculada Conceição que nunca falha, seja abençoada a sua vida, prezado ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para você e sua família. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto